Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial que com certeza bate de frente com o chat EPT. Esta ferramenta, além de trazer respostas com seu chat totalmente atualizado, ainda traz a ferramenta de narração humana, muito promissora, muito parecida com Eleven Labs, com 6 opções de voz masculinas e femininas. Então, se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então, hoje eu trago mais uma ferramenta de inteligência artificial para vocês estarem utilizando de maneira gratuita nos seus projetos do dia a dia. Esta ferramenta com certeza bate de frente com o chat EPT, inclusive eu vou começar a utilizar ela em vez de utilizar o chat EPT. Eu já fiz alguns testes com a ferramenta e achei que ela traz respostas bem promissoras. E além disso, o que torna a ferramenta ainda mais interessante é que ela já tem a narração nativa da própria ferramenta, tornando a ferramenta ainda mais atrativa. Vocês podem estar utilizando a conta do Google de vocês para criar a conta aqui dentro da plataforma, é bem simples. Assim que vocês criarem a conta de vocês, pessoal, vocês vão cair nessa página aqui. Vocês podem estar traduzindo a página, clicando com o botão direito do mouse, traduzir para português, ou então já pedir para a ferramenta estar respondendo em português. Vou fazer uma pergunta para a ferramenta aqui, vamos ver se ela consegue estar respondendo a gente em português. Eu vou deixar mais algumas ferramentas de inteligência artificial aqui na descrição do vídeo para vocês, pessoal. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem, basta vocês estarem me perguntando aqui na seção de comentários que eu vou estar respondendo vocês. Legal, hein, galera? A ferramenta aí respondeu? Claro que posso, meu amigo. Vamos falar sobre o que você quiser. Eu estou aqui para ajudá-lo. Beleza. Aqui eu achei bem interessante, galera, que além de ela trazer essa resposta aqui em texto, ela também tem a opção aqui para estar narrando o que é a resposta. E aqui a gente tem seis opções de voz, galera. Olha só que interessante, ó. Claro que posso, meu amigo. Vamos falar sobre o que você quiser. Eu estou aqui para ajudá-lo. Muito legal, né, galera? Vamos utilizar a segunda voz para nós ver. Claro que posso, meu amigo. Vamos falar sobre o que você quiser. Eu estou aqui para ajudá-lo. Beleza. Vamos fazer uma pergunta aqui para a ferramenta. Vamos ver se ela está atualizada realmente. Quem ganhou a Copa de 2022? Vamos perguntar para a ferramenta. Vamos ver o que ela vai entregar. A seleção brasileira não ganhou a Copa de 2022. A vencedora foi a Argentina. A seleção da Argentina levantou a taça depois de vencer a França na final, por 3x2. Você é fã de futebol? Muito legal, né, galera? A ferramenta realmente está atualizada. Vou responder para ela aqui que sim, sou fã de futebol. Que bacana. Então eu tenho certeza de que você está sempre a par de todas as notícias do mundo do futebol, certo? Qual time você torce? Muito legal, né, galera? Vamos utilizar a outra voz aqui para nós ver. Que bacana. Então eu tenho certeza de que... Quarta voz, vamos ver aqui. Que bacana. Então eu tenho certeza de que você está sempre a par de todas as notícias do mundo do futebol, certo? Qual time você torce? Vamos ver a voz 5. Que bacana. Então eu tenho certeza de que você está sempre a par de todas as notícias do mundo do futebol, certo? Qual time você torce? Muito legal, né, galera? Essa ferramenta aqui, com certeza, por ela ter uma narração nativa da própria ferramenta, ela abre um leque de possibilidades para a gente utilizar nos nossos projetos. Imagina quanta coisa dá para fazer com essa ferramenta. Vamos ver aqui se a ferramenta consegue escrever para a gente, por exemplo, uma mini história. Essa ferramenta aqui, galera, é tudo a questão de ir testando os limites dela. Já que ela é uma ferramenta gratuita, a gente pode estar testando várias vezes. Escreva uma mini história de um menino que vive na floresta com seu amigo coelho desde pequeno. Vamos dar um Enter. Estou pensando no início da história. Imagine uma vez, há muitos anos, havia um pequeno menino que vivia sozinho na floresta. Ele não tinha família e seus amigos eram os animais da floresta. Um dia, o menino encontrou um coelho bebê abandonado e decidiu cuidar dele. Muito legal, né, galera? Vamos pedir para a ferramenta estender um pouco mais a minha história. Vamos ver aqui. Vamos dar um Enter. Ora bem, então continuei. O coelho cresceu e se tornou um amigo muito fiel do menino. Eles faziam tudo juntos, desde jogar no meio da floresta até cozinhar comida juntos. O menino ensinou ao coelho a falar e a cozinhar. E o coelho ensinou o menino a falar com os animais da floresta. Quer ouvir mais? Muito legal, né, galera? Imagina quantas possibilidades a gente tem com essa ferramenta aqui. E o melhor de tudo, a gente consegue utilizá-la de maneira gratuita. Outra coisa que eu notei, pessoal, é que esta ferramenta parece que tem, vamos dizer, entre aspas, sentimentos. Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu tomei um fora hoje de uma menina. Vamos ver o que a ferramenta vai falar. Hoje eu tomei um fora de uma menina. O que devo fazer na sua opinião? Vamos ver o que a ferramenta vai responder. Primeira ferramenta responde em texto, tá, pessoal? Eu desativei o áudio aqui. Caramba, eu lamento ouvir isso. Mas vamos conversar e tentar encontrar uma solução para você. Primeiramente, como você está se sentindo depois de ser rejeitado? Deve estar frustrado, né? E você, está interessado nessa menina ou apenas se declarou para ver o que aconteceria? Aqui, pelo tom que a ferramenta escreveu, dá para notar que a ferramenta tem sentimentos. Agora nós vamos estar ativando o áudio para ver o que a ferramenta vai fazer. Caramba, eu lamento ouvir isso. Mas vamos conversar e tentar encontrar uma solução para você. Primeiramente, como você está se sentindo depois de ser rejeitado? Deve estar frustrado, né? E você está interessado nessa menina ou apenas se declarou para ver o que aconteceria? Muito legal, né, galera? Vamos mudar aqui o áudio, vamos ver outra narração. Caramba, eu lamento ouvir isso. Mas vamos conversar e tentar encontrar uma solução para você. Primeiramente, como você está se sentindo depois de ser rejeitado? Deve estar frustrado, né? E você está interessado nessa menina ou apenas se declarou para ver o que aconteceria? Caramba, eu lamento ouvir isso. Mas vamos conversar e tentar encontrar uma solução para você. Primeiramente, como você está se sentindo depois de ser rejeitado? Deve estar frustrado, né? E você está interessado nessa menina ou apenas se declarou para ver o que aconteceria? Muito interessante, né, galera? Imagina quantos projetos a gente pode estar criando com a narração gratuita dessa ferramenta. A gente pode estar gravando essa narração, né? Pode estar utilizando um plugin como este aqui, ó. Chrome Audio Capture. Para estar fazendo aí nossos projetos. Pessoal, para vocês acessarem a ferramenta, basta vocês estarem fazendo uma pesquisa rápida no Google por Inflection UI. E estar selecionando esse primeiro link que aparece aqui no resultado de pesquisa. Aqui, pessoal, nessa ferramenta, com certeza, tudo é uma questão de a gente estar testando ela de maneira gratuita para estar tirando o melhor proveito possível. Já que a ferramenta é gratuita, a gente pode estar explorando ela, fazendo diversos testes, até conseguir os melhores resultados possíveis. Então, pessoal, o que vocês acharam da ferramenta? Deixe aqui embaixo nos comentários. O vídeo de hoje, pessoal, era isso aí. Se este vídeo aqui estiver ajudando você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.